Coragem e Fé Emmanuel Continuar a serviço do bem, dando tudo que nos pareça uma esteira de males sob os pés, eis a real significação da lealdade ao Senhor. Manter-se de coração tranquilo e alma impávida na oficina dos ideais superiores, a convertê-los em realidade, sem esmorecer, na execução dos mais pesados deveres, quando muitos dos companheiros dos primeiros dias já se tenham distanciado de nós, e perseverar trabalhando, com a certeza invariável na vitória da verdade e do amor, a benefício de todas as criaturas, a despeito de todos os pesares. Sustentar-se de espírito vigilante na ação e na oração, sem descrer dos objetivos supremos da vida, na edificação da felicidade comum, embora a tempestade de desilusões se nos desabe em torno, derrubando apoios que se nos figuravam inamovíveis. Prosseguir caminhando para o alvo entrevisto, no amanhecer dos sonhos mais puros, conquanto as pedras de aflição e os espinheiros de sofrimento se nos multipliquem na senda, dificultando-nos a marcha. Avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes a que nos propomos atingir no campo do Espírito, apesar de todas as provações que nos testem a confiança, às vezes, caindo na perplexidade e no erro para levantar-nos nas asas da reconsideração e da esperança, chorando e enxugando as próprias lágrimas ao calor das consolações auridas no próprio conhecimento, compreendendo e silenciando, amando e servindo, eis a coragem da fé, a única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face. Legenda Adriana Zanotto